Ouça agora, Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Eu sou o doutor Antônio Spreuser, clínico geral, intensivista e médico de família. E toda semana nós estamos aqui conversando sobre saúde, qualidade de vida. Mas a gente não pode esquecer que no dia 4 de fevereiro é comemorado o Dia Mundial do Câncer. Mas não é porque essa data já foi que nós vamos deixar de pensar sobre o assunto, né? Muito pelo contrário. Como eu disse a vocês na semana passada, nesse mês o podcast Você e o Doutor vai ser completamente voltado para esse assunto. Quem não ouviu ainda o último episódio, pode ouvir em todas as plataformas de streaming e também no YouTube. Termina de ouvir esse aqui agora e já corre para lá, ok? Hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável e como seus hábitos alimentares podem te ajudar na prevenção contra o câncer. Para complementar essa discussão e me ajudar nesse tópico, eu gostaria de dar as boas-vindas à doutora Luciana Gruti, que é nutricionista e atualmente trabalha na área técnica de alimentação, nutrição, atividade física e câncer, do INCA, que é o nosso Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Olá, Luciana, que prazer enorme tê-la conosco. Olá, doutor, o prazer é meu. Em nome do INCA, eu agradeço o convite para participar da série comemorativa do Dia Mundial de Câncer e agradeço também a oportunidade da gente trazer esse tema para o debate, né? A prevenção do câncer e principalmente a prevenção do câncer por meio da alimentação, da alimentação saudável. Um assunto que ainda é um pouco desconhecido da população, né? Que a alimentação é mais uma forma de se prevenir o câncer. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Obrigado, doutora Luciana. Bem, vocês lembram que dos 21 desafios lançados para a mudança de hábitos e combate ao câncer, o Brasil ficou responsável por enfatizar os que têm relação direta com a saúde pessoal e o INCA auxilia nessa divulgação no Brasil. No último episódio, nós falamos sobre dois hábitos relacionados a cuidados com a pele. E hoje, o nosso assunto é falar sobre mais quatro tópicos. Ou seja, o primeiro, coloque cor no seu prato. No dia 5, faça um brinde saudável. No dia 12, aposte na salada. E no dia 19, coloque uma fibra em sua vida. Eu pergunto para você, doutora Luciana, como é que eu vou colocar cor no meu prato? Conta para a gente que sugestão você pode dar. Uma forma de colocar cor no nosso prato é sempre misturando legumes e verduras e, principalmente, diversificando as cores desses alimentos. Quando a gente olha para aquele prato da mesma cor, imagina, vamos pensar lá, um arroz, um feijão marrom, e aí a gente bota cenoura, abóbora, os alimentos bem parecidos, com cores bem semelhantes. Não é um prato atrativo. E, assim como não é atrativo, ele também não vai ter uma diversidade de nutrientes. Quando a gente agrega diferentes cores no nosso prato, a gente está, na verdade, reunindo ali uma mistura de diferentes nutrientes. E esse conjunto de nutrientes tem uma função importante no nosso organismo, que é promover a saúde, é promover o bom funcionamento do organismo. E esse bom funcionamento do organismo, ele ajuda na prevenção do câncer. Então, assim, a variedade, as cores diversificadas no prato, elas são de extrema importância por causa disso. E como é que a gente pode colocar? Agregando legumes e verduras. E quanto mais... É aquela velha história, né? Quanto mais colorido, melhor. Então, a gente pode botar folhas verdes escuras, a gente pode colocar um vegetal amarelo, como a cenoura, por exemplo, ou a abóbora, né? Ou um ou outro, para poder diversificar os alimentos. A gente pode também agregar tomate, por exemplo, né? Bem vermelho, né? Bem vermelho. A gente pode adicionar uma fruta à sobremesa. Então, sempre procurando variar as cores para a gente ter uma maior diversidade de nutrientes naquela refeição. Excepcional, obrigado. Agora, no dia 5, a gente quer fazer um brinde saudável, como é que a gente pode brindar com uma bebida refrescante e saudável, principalmente agora no verão, doutor Luciana? Principalmente agora no verão, né? As temperaturas estão elevadas, a nossa sede é grande, acentuada, e a gente deve ingerir uma quantidade suficiente de líquido também para o bom funcionamento do organismo. Uma dica legal é a gente procurar sempre misturar também, né? Mais um componente, mais um alimento nesse suco. E aí, a gente tem uma série de opções. Por exemplo, a gente aqui no Instituto, a gente está divulgando uma receita de um suco de laranja com melão e hortelã. Então, a gente conseguiu agregar aí duas frutas, né? E mais uma folha, uma folha verde, né? Para dar uma acentuada nessa cor, o hortelã, para vir daí com mais nutrientes. Excelente, hein? Uma dica importante para o suco é a gente evitar coar, né? Uma vez que a gente coa o suco, a gente está removendo dali as fibras, né? E a fibra é importante para o funcionamento do nosso organismo. Então, uma dica importante para esse suco refrescante é não coar. E o importante também é consumir gelado, né? Bem geladinho para ajudar a matar a sede. Eu já estou com muita sede aqui. Você está falando assim, eu já estou com vontade de beber. Doutora Luciana, agora sabe que eu adoro comer salada, né? Mas eu queria saber, no dia 12 tem uma aposta que a gente tem que comer salada mesmo. Você tem alguma sugestão de salada? E por que a salada também é tão importante para a prevenção do câncer, né? Isso. Um dos nossos grandes desafios para a prevenção do câncer é promover o maior consumo de legumes, frutas, verduras, né? Os alimentos de origem vegetal, que devem ser a base, né? Os alimentos de origem vegetal devem ser a base da alimentação, de uma alimentação saudável, vamos colocar assim. E essa alimentação saudável é que previne o câncer. Então, assim, uma forma de você fazer uma salada rica em nutrientes, diversificada, é você misturar folhas, né? As verduras e aí você pode botar algum legume cru, por exemplo, na forma ralada ou se você não gosta de alimentos crus, você pode cozinhar, você pode cozinhar beterraba, você pode cozinhar cenoura ou então você pode fazer esses dois alimentos ralados. E o que é importante também é a gente fazer o molho para salada em casa, deixar de lado, né? Esse molho industrializado, que é cheio de componentes, de ingredientes químicos que a gente desconhece, rico em sódio, né? E fazer o molho em casa. Uma boa opção de molho é usar um pouco de vinagre, um pouquinho de azeite, um pouquinho de pimenta, né? Para quem gosta dos alimentos um pouco mais picantes, limão, são bons pontimentos para salada. Olha, parabéns, viu? Eu vou virar seu paciente daqui a pouco. Agora, no dia 19, coloque fibra na sua vida, né? A fibra, que é uma palavra tão forte para todos nós. Mas qual a sua dica? Eu estou vendo que principalmente a aveia é um alimento muito poderoso. Você consegue dar uma dica para nós, doutora Luciana, de uma nutrição com fibra e aproveitando a aveia? Quando a gente tem uma dieta, uma alimentação, baseada em alimento de origem vegetal, a gente consegue um aporte bom de fibras, né? E uma forma da gente agregar ainda mais fibra na nossa alimentação é a partir do consumo de aveia, de farelos, cereais integrais, algumas sementes, semente de abóbora, semente de linhaça. É muito comum a gente ouvir falar de receitas com aveia e geralmente são receitas doces, né? Uma torta de banana com aveia, uma torta de maçã com aveia, fruta com aveia, né? Ou com algum outro tipo de farelo. E aí a gente traz, como dica, uma receita salgada, né? Que é legal para o pessoal ver que, assim como a gente consegue botar aveia na nossa alimentação por meio do doce, a gente também consegue fazer uma preparação salgada com aveia. E aí a gente sugere o preparo de uma panqueca salgada. Essa panqueca pode ser consumida no lanche, por exemplo. Boa, boa. Fácil de fazer com ovo, goma de tapioca, farelo de aveia, um queijinho para derreter, né? Para dar aquele... Queijinho. Queijinho derretido, né? É verdade. Uma pitadinha de sal, pode temperar com um pouquinho de orégano. Então aí é mais uma dica, né? De uma preparação salgada com o uso do farelo de aveia, que é um alimento riquíssimo em fibra, né? O farelo de aveia. Luciana, essas dicas que você deu são fundamentais para a promoção da saúde. Agora, o nosso ouvinte, ele pode se perguntar por que esse tipo de dieta é importante para a prevenção do câncer. O que você fala? Tudo que a gente conversou aqui agora nada mais é do que características de uma alimentação saudável, né? Com consumo de frutas, legumes, verduras, alimentos ricos em fibra. Quando a gente tem na nossa alimentação a predominância desses alimentos, a gente está deixando de lado, de uma forma natural, aqueles alimentos ultraprocessados, que são os alimentos ricos em gordura, ricos em... Tem que ter muita caloria. E são alimentos que promovem o ganho de peso. Então, uma alimentação baseada em tudo isso que a gente conversou aqui agora, ela é uma alimentação que ela fornece uma gama de nutrientes importantes para a prevenção do câncer. E, para além disso, ela previne o ganho de peso, né? A humanidade, o excesso de peso corporal. E hoje, as evidências, né? Os estudos já mostram que o excesso de gordura corporal é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de mais de 12 tipos de câncer. Então, isso só mostra para a gente, só fortalece, né? O quanto ter uma alimentação saudável, o quanto fazer boas escolhas alimentares é importante para a prevenção do câncer. Não só para a prevenção do câncer, como para a saúde, de uma forma geral, né? E, sabe, complementando a sua ideia, que é fundamental, toda gordura gera muita inflamação no corpo, né? A obesidade é um pró-inflamatório. E essa dieta que você e o Inca propõem, todos nós sabemos da validade, ela é muito anti-inflamatória, antioxidante, previne o câncer do intestino, faz com que você faça todo o pulmão, o cérebro. Então, em termos gerais, é muito, muito importante. E, sabe, Luciano, eu queria te agradecer muito a sua presença aqui hoje, porque a sua palavra, a sua presença conosco, vale muito, porque cada vida que a gente consegue salvar é uma constelação no universo que está brilhando cada vez mais. A gente que trabalha em UTI, a gente sabe como é, e você que trabalha com doentes oncológicos sabe também. Então, eu queria te agradecer muito e eu sei que toda vez que eu precisar de você, você vai estar comigo mesmo e vice-versa. O que você precisar de mim, pode contar com a gente, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Obrigada pelo convite e pelo espaço, né? Da gente poder debater um assunto tão importante para a prevenção do câncer. Queridos ouvintes, semana que vem a gente muda o assunto e a gente vai falar sobre atividade física e a sua relação direta com a prevenção do câncer. Um assunto muito importante também. E para quem quer saber mais informações sobre os 21 hábitos, basta acessar o worldcancerday.org Então, eu agradeço novamente a você, Luciana. Uma boa semana, tudo de bom e até o próximo, hein? Você e o Doutor com Antônio Spreuser.